A célula missionária Ferramentas do Senhor se reúne neste bar no bairro do Jurunas, em Belém. No andar de cima, Jennifer mora com a família e a partir do pedido dela, o pai Cristiano aceitou abrir as portas do estabelecimento para os encontros. A motivação maior, no caso, foi o incentivo a ela, dos pais estarem juntos e permitindo a ela que se reúna amigos, os parentes, para fazer a célula em casa. Estando em casa está mais protegida do que fora de casa. A célula é liderada pela Missão com Crianças da Assembleia de Deus no bairro. Uma vez por mês, Jennifer é a anfitriã dos encontros que já ocorrem aqui há pouco mais de um ano. A Bíblia diz que onde abundou o pecado é por abundar a graça de Deus. E eu creio que a graça de Deus está sobre esse espaço, está sobre essa família. E é isso que mais nos motiva, é isso que mais nos dá gasolina, força para vir e propagar a graça do Senhor nesse lugar. Está sendo muito legal, é muito divertido também. E eu creio que a gente vai ganhar muitas vitórias para a nossa família. Para as reuniões chegam as crianças da igreja, os vizinhos e membros da família de Jennifer. Pai, mãe, prima e as avós não são da Assembleia de Deus, mas participam e aprovam a iniciativa. É muito bom porque a gente procura, quando a gente abriu a porta da nossa casa para fazer a célula, era justamente para reunir a família. E justamente a Jennifer está conseguindo fazer isso. Eu gosto também, de vez em quando eu venho, é só me convidar e eu venho. Às vezes eu vou na igreja, ali na Monte Alegre, só não dá não, me batizei, mas de vez em quando eu vou. Eu gosto. Em dia de célula, a movimentação aqui é diferente e traz oração, louvores, ensinos bíblicos e comunhão. A reunião em casa tem sido uma boa oportunidade para a Jennifer compartilhar o Evangelho com a família. Porque eu quero ganhar mais almas para o Senhor, né, porque o mundo está muito perdido hoje em dia e só a gente pode ajudar levando as almas para Deus, né. Principalmente o meu pai, né, quer levar ele para o Senhor. Aqui todos compartilham as experiências e aprendem juntos. Evelyn, de apenas três anos, fica à vontade na hora de cantar com o grupo. Os seus cabelos desenharam cada detalhe, um toque de amor. E se é hora de mostrar alegria, eles também estão juntos. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu danço... 90% onde estão instalados a nossa célula hoje são famílias que não professam a nossa fé. Tenho outro tipo de vida, mas pede, eu quero que abram a célula missionária em minha casa. Nos dias 19 e 20 de fevereiro, a Assembleia de Deus realiza a Conferência Nacional de Evangelização e Discipulado com o tema Minha Família, uma Célula Missionária. O evento será no Centenário Centro de Convenções, em Belém.